Sou um soa, sou um sério que também é César, não basta ser sério, preciso parecer-lhe, sou sério, pareço sério e sou sério, certo? Ou só passa-me tanta coisa para a cabeça, é preciso dizer-me tanta coisa, não dá-me como é, não é? E é que em nenhuma delas só há alguma coisa que não me passa para a cabeça, que é desculpar-me por ter pedido. Essa é a única coisa que não passa para a cabeça, é a única do resto, passa para a cabeça e outras coisas. Já ouvi e às vezes desconfio um bocadinho da forma como às vezes fui tentar ter a melhor distância. Aquilo que mais me gostou foi ver agora as vezes a zonça. Dentro do campo ainda, foi uma coisa, uma tristeza enorme. Eu julgo que foi a pior, se não a pior situação que eu vivi aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui ter recibo no sentido, não da vida do Rio Grande do Sul, mas fui recibo na forma como me exteriorizei a minha, eu não gosto muito da palavra de volta, mas o meu sentimento, o meu sentimento. Nunca me queixa do ar, nunca me queira coisa nenhuma. Aqui eu e o Alvo somos pessoas sérias, que ainda já subimos, já descemos, sempre sempre colocaram, colocar aqui o que é receio. E não é isso que eu também, o que é que eu vou fazer. Não machado, e eu compreendo a declaração dela. Na televisão deste jogo, dizer que era obrigatório ganhar. Era obrigatório ganhar em Vila do Sul. Mas eu isso entendo no sentido positivo. Tem sempre baixos jogadores, aumentar a responsabilidade. Mas eu, metendo isso, como motivar os jogadores liberais. Agora, motivar terceiros, a mim já me deixa um bocadinho de pé atrás. Não comento, vocês sabem disso, já fomos aqui para os jogadores. Vamos mandar-se ao jogo, vamos ver quem é que apitou o jogo da primeira jornada aqui com o Nacional. Vamos ver o jogo, se há alguma interrupção. Em relação, se há alguma, aos 86 ou 87 anos. Portanto, eu acredito. Acredito, mas acredito seriamente. Se eu quero me paixão, não sou séria. Eu, ao contrário daquilo que se fosse a pensar, para mim a arbitragem não está má. Acho, sinceramente, existe bons árbitros, a arbitragem evoluiu e de que maneira. Não, não confundo, é uma arbitragem dos dois, com aquilo que é a arbitragem. Eu aí, tenho de separar as águas. No entanto, às vezes perdo-me, de facto, sabe, porque tenho sentimentos, não é? Não sou de ferro, não é? E como tal, tenho sentimentos. E custa-me, custa-me, de facto, fugir do meu raciocínio, mas também estou mais aqui a conversar com vocês, propriamente outra coisa. Vamos dizer, tchau.